Oi gente, tô aqui pra falar dessa ONG maravilhosa, seríssima, que tem um trabalho muito legal resgatando cães, resgatando animais. É a ONG Paraíso dos Focinhos. É uma ONG que eu apoio, a Paola Oliveira apoia, a Beth Goffman apoia, várias pessoas legais apoiam. Então, apoie também. Vai lá, pega um cãozinho pra você.